Turminha, vamos mexer aqui hoje nessa televisão, o Philips... Não, mentira, essa televisão aqui, o que aconteceu? Ela tava inteira, né? Mas eu acabei desistindo de consertar essa TV aqui, eu não ia nem colocar esse vídeo pra dizer a verdade. Eu acabei colocando porque alguma coisa de legal sempre acaba saindo, né? Teve substituição do horizontal aqui nessa TV, mas assim, não teve pouca coisa. Eu cheguei a mexer nessa TV aqui, ela tava desligando, e essa Philips é uma TV bem chata, quando dá esse problema de desligar é quase que um PT, né? É uma TV muito chatinha. Então, e como essa TV tinha pegado chuva, apesar de o tempo tá bem seco aqui, né? Na minha cidade aqui, já faz mais de... Tá no inverno, né? Então faz aí uns dois meses que não chove de verdade, né? Mas a TV provavelmente ficou armazenada num local que é com chuva há muito tempo. E provavelmente pode ter danificado alguma coisa, um flyback, alguma coisa aí, né? E essas TVs aqui, elas são meio chatas, se elas não estiverem muito certinhas, elas começam a desligar. Mas enfim, fiquem aí com o vídeo, vou fazer uns melhores momentos aí do que eu consegui da TV. Que alguma coisa de proveitoso a gente tira, pode ter certeza, né? Inclusive, já é até um... Isso aqui é um modo da gente, vamos dizer assim, treinar, né? Quem estiver querendo mexer aí com eletrônica, né? Vamos dizer assim, mexer com eletrônica. É bem interessante porque... Pegar assim, TV sucata, assim, tentar ir resolvendo os problemas. Claro, nem sempre dá pra resolver, principalmente sucata, né? Mas pega uma televisão aí abandonada ou que tá bem baratinha e vai mexendo, vai soldando, dessoldando, treinando. Veja, essa TV aqui acabei de existir, não perdi muito tempo nela, não. Vou fazer os melhores momentos conforme eu falei, então fiquem aí com o vídeo. E até a próxima, pessoal. Tá aí, turminha. Vou mexer hoje nessa televisão Philips, Tela Plana. Uma TV que, particularmente, nem os catadores quiseram. Que eu passei, tava andando, fazendo uma caminhada de manhã. E essa televisão tava lá. E aí depois eu passei a noite. A televisão tava lá ainda. No outro dia, mais ou menos fora do almoço, a TV continua lá. Tem um lugar aqui perto que o pessoal joga televisão velha, né? O pessoal não quer mais e o pessoal acaba jogando, infelizmente, né? Ou felizmente, pra mim, infelizmente, mas infelizmente porque polui. E o pessoal joga lá e eu viro e mexo, passo lá, tem televisão. Mas geralmente o pessoal já quebra as TVs, né? O pessoal destrói as TVs. E essa aqui ficou lá. Eu não ia pegar, não. Nem eu tava querendo pegar, não. Porque essas televisões Philips aqui, principalmente Tela Plana, Eu não uso capacitores muito ruins. Péssima qualidade. E eu não sei, né? Muita gente reclama dos tubos da Philips Tela Plana. Eu não tenho experiência suficiente nesse tipo de televisão pra afirmar isso, né? Mas enfim, ela tá muito problema de liga e desliga. Essa televisão aqui tá bem ruim, tá vendo? Bem suja, suja. Nossa, isso aqui, ó. Isso aqui é mais pra... Talvez eu transforme ela num... Televisão de teste, alguma coisa assim. Bom, abri. Essa TV aqui é modelo 21PT5433BR. O que dá pra gente perceber que ela tomou chuva, você vê. E é engraçado porque aqui em São Paulo já não chove pelo menos um mês. Não chove. Então essa TV deve estar viajando por aí faz tempo. Capaz que ela tenha ficado em uma garagem, alguma coisa. Olha lá, os botõezinhos estão enferrujados. Dá pra perceber que tá enferrujado o botãozinho. Uma coisa que talvez possa ser boa, né? Não sei. Esse tubo é da Samsung. Sabe, né? Que Samsung... Eu não sou fã, né? Mas enfim, também não é um péssimo produto. E logo de cara aqui, ó. Eu já percebi um negócio que é esse aqui, ó. Bem visível, né? Estufado. Bem estufadinho. Primeira coisa que eu já reparei. E eu tenho a impressão que essa TV foi aberta, mas não pra manutenção. Os parafusos estavam meio soltos. Tirar aqui o plug. Eu esqueci de pôr o plug na TV. Eu vou pôr o plug na TV pra gente ligar. Bom, tá aí fiz uma ligação provisória, bem provisória, né? Só pra gente ver se vai ligar. Vocês ficam aí dando uma olhada se não... Vai explodir nada, que eu não duvido nada porque tomou chuva, né? A situação não tá nada bem da TV. E anda. Dá pra ouvir. Nesse caso, o que eu vou ter que fazer aqui? Vou... Teria que trocar esse capacitor aqui, né? Vou trocar o capacitor que tá estufadinho. Medir se tá em curto aqui a... Engraçado, esse... Parece ser a saída vertical feita com dois transistores. Olha lá, dois transistores estranho, né? Estranho. Eu vou... Ainda não analisei, claro, essa televisão profundamente, né? Mas eu vou trocar esse cara aqui. Vou testar se tem curto aqui. Olha aqui, tá tudo mexido aqui, ó. Esse vertical aqui já foi pro... O vertical dela já foi pra guerra, ó. Tá tudo... Ressoldado aqui, né? Estranho, né? Mas eu acho que não é esse problema, não. Se a gente medir aqui o... Horizontal aqui, ó. Eu coloquei uma das pontas já no... Terra aqui do... Testador de curto-circuito. A gente mexendo aqui, ó. Tá em curto. Eu não sei se o emissor desse transistor é direto no... No terra. Se for, ok, né? Agora, se ele não for direto no terra... Tem alguma coisa bem ruim aqui pra... Que essa televisão em tela plana, às vezes, ela não é ligada direto no terra, né? O... Eu vou fazer o seguinte. Eu tenho que pegar o esquema mesmo da TV. E... Dar uma olhada aqui se... Nesse transistor aqui. Pra ver como é que é. E... Conforme for... Eu nem vou mexer nessa TV, não. Vai pro açucato. Tá bom? Fora que tem várias coisinhas CMD. Essas CMD aqui pra medir é inferno. E se tiver que trocar também, é difícil de ter, de achar. É complicado. Aí, ó. Rapidamente. Eu tinha uma sucata aqui, ó. É... Tirei o horizontal dela. Vou ver se tá por aqui, ó. E... Transistor da sucata é esse cara aqui, ó. Ele é o BUT... Vou ler aqui porque ele tá desfocado. BUT 12... Aqui, ó. 12 AF. E o original... É o BUT 11 APX. Esse cara aqui... Que queimou... Ele é um pouco mais forte que esse cara aqui, ó. Ele é um pouquinho mais forte. Mas como eu vou só... Fazer uns testes na televisão. Não vou deixar ele em definitivo. Vou colocar esse cara aqui mesmo, tá? Vou pôr esse cara mesmo. Não vou... Se eu tiver aí, eu não vou... Vai acabar virando sucata. Não tem jeito, não. Tá bom? Então vamos fazer a substituição aí. Tá aí o capacitor estufado. Eu peguei uma da sucata mesmo. Eu acho que esse cara não é do vertical, não. É algum outro circuito. Mas enfim... Tem uma... Limpada aqui nos botões. Eles tão muito enferrujados, né? Às vezes fica travado. Ah, ele já ligou porque eu... Deixei... Tava ligado antes. Eu deixei... Tirei ela da tomada direto. Vamos ver se vai aparecer a imagem. Ou você vai queimar alguma coisa lá atrás, né? Aí. Apareceu a imagem. Ah, mas ela desligou, hein? Ela desligou. Não, ela desligou ou ela queimou? Ela desligou. Ixi... Maria, isso não é bom. Pode ser que tenha queimado de novo. Pode ser que tenha queimado a saída de novo, né? Aí, ó. Queimou a saída horizontal, ó. Não aguentou, não. Aguentou até pouco, né? Bichinho já foi pro saco. Bom, eu vou... Ver se eu acho uma... Saída desse daí. Que sirva pra cá, né? E também eu já vou dar uma olhada... No restante do circuito. Pra ver se não tem nenhum problema. Aparentemente não, porque ela ligou, né? Se ela ligou, não tem grandes problemas, não. Então, vamos ver se eu acho esse cara aí. Aí, pessoal. Consegui um BU. 1500... Aliás... 1506DX. 508. 1508DX. Eu peguei ela de uma... Outra sucata. Também de uma Philips. Só que essa aqui é de 21 polegadas, ó. 21GX. E... Daquela outra lá, eu não sei. Pode ser que seja a televisão de 14, não tem o código dela. Mas o importante... A gente vê aqui a análise do datasheet, tá vendo? Esse é o BU1508. Eu não vou ficar fazendo a correlação aqui um com o outro. Mas só pra gente... Só pra comparar aqui. Mas é só a gente comparar, por exemplo, coletor... Tensão de coletor e emissor... Coletor e emissor... Tensão de coletor... Aliás, perdão. É... Coletor e emissor... De... Com a base aberta. A gente compara as... As características de um com as características de outro, né? Aqui a gente pode ver, ó. 1.500... Esse... Por exemplo, a tensão de coletor e emissor de pico sempre vai ser maior que a de... A de base aberta, entendeu? Então a gente pode... Não precisa ficar vendo muito essa correlação com o outro aqui. Então a gente pode só seguir as tensões, entendeu? A primeira é 1.500, que é a maior, né? Se a gente for aqui, ó. 1.200. Que é a coletor e emissor, né? Base aberta. 550... Desse nosso aqui é 700. A corrente de coletor é 6 amperes. A nossa aqui é 8. É... Uma coisa interessante também aqui de se observar é a potência de dissipação. A base... A tensão de base também, ó. Tensão aqui no caso é corrente, né? Corrente... É... Ele não dá a tensão de base aqui. Base corrente. Ó, de 3 amperes a base. Deixa eu ver se ele dá aqui a coletor... Aqui no caso ele não dá a base. Mas enfim... O que a gente precisa ver... Mais interessante aqui, né? São as tensões de coletor emissor, coletor base, corrente de coletor e potência, né? Por exemplo, potência aqui, ó. 32 watts. O nosso... O nosso BU... É 35 watts, ó. Então se a gente for fazer uma correlação de um transistor com o outro das suas tensões, ele... Esse daqui é superior, o BU é superior, então a gente pode colocar ele aqui. Eu poderia verificar a tensão de... A tensão não, a frequência de corte, né? Mas no caso, como eu tô tirando do horizontal por no outro horizontal, eu não vou nem me preocupar com essas coisas. É mais com as tensões e potência dissipada. E também a ordem do coletor base e emissor, né? Ó, aqui no nosso caso, o BU... Aliás, é o BU, esse que é o BU, é base, base, coletor e emissor. Base, coletor... Base, coletor e emissor. E o outro aqui, o BU... BUT é base, coletor e emissor também. Então dá pra gente colocar ele... E ele isolado, né? Ele não tem... Ele é totalmente plástico, ele não tem... Às vezes pode ser que ele é... Ele tem uma dissipação aqui atrás por... Metálica, né? E ele é ligado em um desses três aqui. No caso nosso, é de plástico, ambos os casos. Então a gente consegue fazer a troca desse aqui por lá no lugar sem problemas. E agora não vai queimar não. Ó, pessoal. Uma surpresinha, hein? Não liguei ainda. Se explodir, vai explodir com nós. Ligou. Aí. Imagem apareceu, né? Mas desligou. Desligou a televisão. Será que é o horizontal? Será que é o horizontal de novo? Passou tudo. Vamos ligar de novo? Se for horizontal, que queime. Que queime, horizontal. Ele entrou em stand-by. Não, não entrou em stand-by, não. Deixa eu desligar e ligar. Fica embaçado um pouquinho, mas eu preciso fazer sem corte, tá? Ó, ligou. Ela tá queimando horizontal. Tá ligado. Tá ligado. Desligou. Mas eu acho que ela tá desligando por algum outro motivo. Acho que não é horizontal, não. Tem que pesquisar o que que é que tá acontecendo, né? Bom, pode ser ainda algum outro capacitor ruim. Esses capacitores aqui de 160, esses capacitores altos aqui dessa televisão aqui. costumam dar defeito mesmo. Apesar que eles não estão aparentando defeito, né? A gente não observou nada no vertical, nada no horizontal. É complicado. A TV quando fica desligando assim é complicado. Já tô mexendo aqui na TV já faz algum tempo, algumas horas. E eu fiz algumas... Ela continua desligando, né? Eu fiz algumas intervenções aqui, só pra gente ver qual que é o estado que a gente chegou aqui, que eu cheguei. E o que que eu vou fazer daqui pra frente. É o seguinte, eu troquei alguns capacitores de filtro, por exemplo, de 180, do 160 volts. Que é pra... Porque ele tem ligações aqui com vertical e tudo. Essa televisão, inclusive, parece ter poucas peças, né? Mas os circuitos dela são bem interligados. Então, um interfere bastante no outro. Isso é uma dificuldade dessas televisões mais novas, inclusive. Então, o que que eu fiz? Eu fiz, como eu falei, substituição dos 160, né? Da fonte de 160 aqui, de 180, né? E algum... Eu troquei alguns capacitores aqui da etapa da vertical, inclusive de acoplamento. O que mais que eu fiz aqui? Eu medi também as tensões aqui da fonte de 8 volts. Tá bom. A fonte de 383 tá bom. Da fonte de 5 volts também tá boa. Eu mexo um pouco aqui no circuito de beam limit, né? Que funciona mais ou menos como o ABL das televisões normais. No caso aqui, eu fiz a troca aqui de dois... Dois capacitores que tem aqui. Ele tem um circuito bem simples aqui, ó. Aqui, ele vem o... Ele vem aqui do flyback, né? Ele passa por dois... Ele faz uma divisão aqui de... Resistiva, né? Ter o diodinho aqui. Pra deixar passar só a parte dos pulsos e... Então, o capacitor aqui... Que ele vai dar uma retificada na... Nessa tensão, né? Uma retificada, uma filtrada nessa tensão. Isso aqui ele vai lá pro... Agora eu acho que eu não vou achar, porque tá bem lá pra baixo. Mas ele entra direto no microprocessador aqui, né? Ele vem aqui, eu acho que tá aqui, ó. Não, não é esse aqui, não. Deixa eu ver se eu não perdi muito tempo, né? Ele volta... Mas é bem simples. Ele volta aqui pro... Microcontrolador. Não vai tá aqui, não. Ele volta por esse cara aqui. E por... Antes ele... Só que antes ele passa só por um capacitorzinho também. Pra filtrar, que é esse cara aqui. E... Eu fiz a substituição deles aí. Não funcionou. E aí as coisas começam a ficar mais complicadas. O ideal mesmo era a gente entrar no... Menu de serviço da TV. Porque se ela realmente estiver entrando em proteção... É... Dependendo da proteção que ela tá... Que tá agindo, ela... Fica na memória o... O erro que ela tá dando. Qual é o circuito que tá dando o problema. É mais ou menos que nem carro, né? Carro quando dá uma falha, ele fica na memória. Ele... Na memória do... Módulo, ele fica... Um código de erro. Com isso você pode saber... Localizar mais fácil onde tá o problema, né? Por que que ela tá desligando? Só que pra isso eu precisaria entrar no modo de serviço... Eu precisaria do... Do controle remoto que não vai ser possível, né? Eu não... Tô muito afim de comprar um controle remoto só pra ver... Essa televisão velha aqui. A gente não pode... Esquecer que... Essa televisão tomou chuva, né? Então pode ser que ela nem se recupere mais. Ó aqui, ó. Isso aqui é... Desse tipo de sujeira, quando ela fica assim... É muito característica de chuva. O que é estranho, porque faz tempo que não chove aqui na minha cidade, né? Então isso aqui deve ter ficado muito tempo numa garagem. Isso aí é péssimo. Então deve se levar... Às vezes tem alguma umidade ainda embaixo do fly, ou sei lá, algum canto aí. Dá uma fuga de corrente, e aí a televisão percebe e se desliga. Então... É... Temos que levar isso em consideração. Mas o ideal seria conseguir entrar num menu de serviço. Porque aí a gente consegue ver se é problema... Se eu tá desligando por causa de algum problema no horizontal, no vertical. Até no manual de serviço eu falo algumas coisas sobre isso. É bem interessante. Isso aqui ajuda bastante. E aqui, ó. Códigos de erro, ó. Ela dependendo do código que dá, ela vai... Ela vai dizer... Aonde que ela tá dando a proteção, né? Por que que ela tá dando a proteção e quais componentes verificar. Eu já vou dando uma verificada. Isso aqui é tudo semicondutor. Tudo semicondutor. Então... É... Se... Provavelmente algum... Se tiver algum semicondutor meio em fuga, alguma coisa assim. Provavelmente ela vai desligar por proteção. Se ela tiver queimada, ela não vai nem ligar, né? Ou então você não vai conseguir nem acessar o código. Eu não entendi muito bem se... É que ele fala assim, ó. Que o LED pisca, né? Agora eu não sei se ele já pisca direto. Ou se... Se o LED ele já pisca, ele pisca sempre, né? Ou se tem que acionar alguma coisa. Para este procedimento, pode visualizar o conteúdo do buffer pelo... Pelo LED frontal. Eu acho que ele pisca, né? Eu acho que o LEDzinho pisca. Independente de você fazer algum... Acessar um controle de... Você acessar alguma coisa no controle remoto. O que é pior. Porque para mim aqui, a televisão não pisca o LED. Então, assim... Eu realmente... A partir de agora... Aqui, ela ligou a TV. Para ouvir a defletora. Eu realmente não tenho mais assim uma... Coisa muito provável, né? Assim, falar... Não, pode ser que seja isso aqui. É tudo improvável. Que vai... Todos os testes a partir de agora... São coisas improváveis, né? Ela desligou. O LED não pisca, tá vendo? Ela ficou como se estivesse ligada. Ela não pisca. Então, teoricamente... Não seria nenhum daqueles erros, né? Não sei. Eu dei uma verificada nas tensões aqui... Do horizontal. Do vertical. Fonte de menos 12. Todas as fontezinhas... Essas fontezinhas 5, 8. Estão todas ok, né? Então, a partir de agora... Eu teria que fazer alguns testes... De probabilidade menor. Que é... Não tem muito o que fazer, né? Por exemplo, na internet você acha... Algumas pessoas falando... Sua televisão não dá muito... Desse problema. Você pode perceber pela internet. Algumas pessoas falam que é o tubo ruim. A nossa imagem não tá ruim, né? Então... Às vezes pode ser que tá com uma fuguinha aí, alguma coisa. Ok, pode ser. Algumas pessoas falam que... Mas é tudo improvável, gente. Teria que fazer algum teste... Algum teste aí pra descobrir melhor que... Mas mesmo assim é mais difícil de... São menos improváveis, né? Algumas pessoas falam que... Você pode ver na internet que pode ser o circuito de equalização. Essa televisão tem aquele circuitinho de equalização do... Do RGB, né? Quer dizer, ele pega um pedaço do sinal aqui e volta pro processador. Pra melhorar a imagem do tubo, né? Deixar equilibrado o verde, as três cores primárias. Pode ser um problema nesse circuito. Apesar que eu já verifiquei, tá ok. Eu verifiquei as tensões aqui. Não tem problema de tensão nenhum, né? Se for alguma coisa, alguma coisa bem sutil. O que eu posso fazer aqui é fazer aquele... Engana... Pra enganar o... Processadorzinho, né? Fazer aquele bypass por um resistor de... Um ou dois K, não lembro. Deixa eu dar uma olhada. Direto pro retorno. Que aí o processador, ele acha que tá recebendo uma parte do sinal correta. E aí ele mantém a televisão ligada. Isso é o próximo teste que eu vou fazer. Que é o mais provável de todos, né? Apesar de... A gente não ter nenhuma indicação na tela. Pra você ver como que é complicado chegar em umas conclusões aqui. E... Eu vi alguém falando aí pela internet que pode ser esse capacitor azul de screen. Se ele tiver meio ruim, a tensão pode subir. E a televisão pode desligar, o que faz sentido, mas... Como a gente vê que a tela não está com problema, já é um dos problemas improváveis. Tem gente que fala de tudo, né? Fala pra trocar os transistores da fonte, que às vezes dá fuga. O que também é improvável, porque se tivesse uma fuga, a tensão ia baixar. Eu não ia conseguir manter. A menos que seja uma fuga muito pequena, mas ainda assim é muito improvável, tá? De repente, talvez... O que seja mais viável um pouco é trocar o capacitorzinho, né? Dessas fontes, que também não... Não... Talvez... Não... Não é improvável que seja um problema desse. A menos que o capacitor já é muito ruim, né? O que não aparenta estar em tão péssimo estado. Até mesmo porque as tensões estão ok na saída, com variações de 0,1 volt, assim, né? O que não é nada alarmante. Tudo bem que um ripple, um processadorzinho, ele pode causar... Não funcionamento correto, né? Mas... Sei lá, né? Ainda continua sendo improvável. O que eu poderia fazer também é trocar esses capacitor aqui de tensão mais alta. De 160. Eles não estão aparentando ruim. E também eles são Nishikon, né? Hum... São capacitores tão ruins, não. Diferente desses azulzinhos, Lelon. Lelon aí não é muito grande coisa, não. Mas esses Nishikon ainda dá até pra confiar. E esses dois são Nishikon, né? Mas pode ser que estejam dando problema, não sei. Não aparenta ou nada. Mas aquele negócio é um tanto improvável. Uma coisa também que eu achei um pouco estranha é a tensão de o main supply, né? Que eles têm aqui no esquema. A tensão principal, né? Ele fala aqui na televisão que tem que ser... No esquema que tem que ser 100 volts, ele tá dando 120. 20%, né? Não é... Não é tão desprezível assim. E pelo próprio manual do esqueminha aqui, Eles falam pra dar uma verificada no fotocopulador, né? Não sei. Talvez esses sejam os próximos dois passos que eu faça. Ligar o circuito de IK aqui, que é mais simplesinho, né? Fazer aquele bypass. Ver se a televisão vai ligar. Na Sony que eu arrumei era mais fácil. Porque o LED ficava piscando, 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 piscando. E já indicava que era um problema na equalização, né? O tubo tava ruim. Essa aqui não. Ela não tá dando sinal de nada. Ela só desliga por algum motivo e não fala nada. Pisca o LED, nada. E... Então... Eu vou fazer esse teste sem muita pretensão. Vou tentar mudar o fotocopulador. Algum capacitor aqui. Esses capacitores aqui. E aí, se não for nenhuma dessas coisas, ainda pode ser até mesmo problema ainda no tubo, né? Ou então no... Ele tá puxando um pouco mais de corrente, alguma coisa assim. No fly, o fly pode ter estragado com a chuva. Pode ser alguma coisinha assim que... Obviamente, pra mim, fica inviável. Mexer. Eu posso até dar uma olhada naquela minha sucata de 21 polegadas, se eles são compatíveis. Mas é... Puta, que... É um trabalho pra nada, né? Praticamente nada, né? Vamos dizer assim. Até mesmo porque essa televisão aqui tá tão esbagaçada que não dá nem vontade. É mais pelo aprendizado, né? É mais pelo aprendizado. Que até que o fly tem umas chances de tá com problema, viu? Mas... Enfim, é isso aí. Isso é só uma visão geral aqui pra dizer o que tá acontecendo, né? Um estágio que a gente chegou. E o que a gente pode fazer. Que a gente chegou num estágio em que... As coisas começam a ficar muito improváveis. A gente começa a fazer testes e... E alterações improváveis, né? Às vezes pode ser que aconteça, né? Não dá pra gente saber tudo, todo o tempo, né? Ainda mais esses circuitos mais... Avançados. Tem SMD aqui embaixo. De repente dá um problema aí no SMD. Ou o cara faz uma alteração aqui, ó. Às vezes essa alteração que a pessoa fez... É... Não foi muito adequada, né? E... Tá causando esses problemas e aí a pessoa jogou fora, vai saber, né? Apesar que tava com o horizontal queimado... O que daria a entender que a televisão foi usada... Depois de mexer no vertical, né? Não sei. São tudo, não dá pra gente saber isso aí. São hipóteses. Porém, já tô falando bastante tempo aqui da sobressituação. Vou fazer esse teste aqui. E... Quando eu fizer o teste e der certo, eu volto. Se não der certo, eu vou avançando. Tá bom? Então, no próximo take eu volto aí com a resposta. É... Bom, eu não tenho fotocoplador aqui, mas eu medi ele e ele tá ok, tá legal. Eu troquei aqui um capacitor de 13 volts, né? Que vem aqui do fotocoplador. Mantive esses capacitores mesmo. Fiz o testezinho aqui do IK. Até cheguei a dar uma mexida aqui no circuito aqui, ó. Pra ver se resolveu alguma coisa. Achei que o... Resistor tava meio zoado. Mas não deu muito certo, não. Então, o que que vamos fazer aqui? Vamos... Bom, já desisti da televisão, né? Vamos tentar... Vamos fazer umas brincadeiras. Uma, na verdade, brincadeira, né? Tá vendo esse fio aqui? Esse fio é... Do stand-by. Eu liguei aqui, ó. Eu liguei aqui no emissor desse cara aqui. É um SMD que tá por baixo da placa. Ele vem aqui o controle de stand-by. Tá vendo? Stand-by. É... Essa tensão aqui, ela sobe. Se ela estiver baixa, ela... A televisão liga. Se ela estiver alta, ela entra em stand-by. Esse 3v3 aqui, eu acho que ele... Eu acho que ele vai se manter. Eu não verifiquei isso aí, mas eu acho que ele vai se manter. Então, o que vamos fazer? Vamos ligar a TV. Pode ser que pegue fogo, hein? Porque se ela tá entrando em proteção, né? Quer dizer que alguma coisa não tá legal. Só que se for o tubo também, né? Grandes coisas não acontecerão. Bom, vamos ver se ela tá... Ela ligou. Só pra gente ver aqui a... Claridade. Ela tá meio rosenta, né? Mas eu quero ver que desligou. Vamos ver se a gente consegue ligar. Não, ela fica... Não, ligou. Não tem nada na tela, mas... Aí. Desligou. Interessante, né? A gente poderia deixar ele aqui no... Terra. Até queimar alguma coisa. Ela fica piando. Ela tá fazendo um tic-tic-tic. Vamos soltar. Ligou. Eu achei que se... Não tivesse aquela... Aqui no Terra. Ela ia manter ligada. Pelo que eu li ali no manual, né? Ligou. É que eu... Não dá pra ver o flamento aceso, que ele é bem fraquinho. Ruído, ó. Quando ela ligar, vou... Colocar aqui no Standby. Vou jogar aqui pro Terra. Ó, ligou. Vou deixar no Terra. Desligou. Será que tem que ligar no 3V3? Ou será que é só um pulso? Aqui no manualzinho, fala o seguinte. Quer ver? Cadê? 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 Aqui, ó. Ó, bem aqui. O sinal do Standby deve ser lógica baixa em condições de operação normais e alto em condições de falha. Standby com. Standby com? Será que aquele lá que a gente tá mexendo é o Standby com ou é um outro Standby? Não, aqui é o Standby com. Standby com. Isso aí não. Vou experimentar deixar aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Deixar aqui no... Fazer um ganchinho aqui. Vamos deixar aqui no Standby. Ela desliga quando vai pro Terra. A gente pode medir com o multímetro, né? 3V3 tá desligado, né? Vou desligar da tomada. Eu vou ligar de novo. Ela inicia ligada, então, aqui. Vamos ver. Ah, 3V3, né? Quando ela desligar, vamos ver a tensão pra onde vai. Pode dar uma... Curioso, né? A impressão que dá é que não é... Ela não tá desligando por uma falha. Não uma dessas falhas de... Que tem aqui no... Aqui na... No manual, né? Tá muito estranha essa TV aqui. Não vai virar sucata mesmo. Tem muito que a gente fazer, não. Isso aí, infelizmente... Infelizmente, essa TV não teve recuperação, não. Não é um final mais legal pra televisão, né? Seria legal a gente conseguir... Conseguir se... Fazer a televisão funcionar, né? Mas essa televisão também tá em condições severas, né? Pegou chuva, até os botões aqui tão enferrujados. Não sabe o que que... Qual é a condição do fly, né? Se ele tá bom ou não tá. De repente o tubo também pode tá meio ruim. Não se sabe, né? Não sei. Essas televisões aqui... De tela plana, elas tem... Dá um trabalho pra... Pra saber exatamente onde que é o problema. Mas enfim, né? Vamos... Eu vou deixar aqui por aqui esse vídeo. A TVzinha vai virar sucata mesmo. Vou descartar ela, né? Plaquinha eu vou guardar ainda. Tem alguns... Alguns componentes aí que pode... Servir, como por exemplo, horizontal, né? Ou a saída vertical. Dificilmente eles... Ou a saída horizontal com certeza está boa. Agora a saída vertical também deve tá boa. Não deve tá ruim não. Isso aí, né? Então. Valeu aí por assistir, pessoal. Não deu muito certo essa TV, mas deu... Teve algumas coisas legais. Por exemplo, substituição do horizontal. A gente já verificou... Como fazer uma substituição aqui. Isso fez até uma substituição que não deu certo, né? Isso aí. Deu pra... Deu pra dar uma... Uma brincada aí na televisão, né? Então. Valeu aí, pessoal. Obrigado. Até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.